Ciro, como você acha do novo marco legal de saneamento que está sendo discutido agora? Olha, o Tasso, todo mundo sabe da minha estima e do meu respeito por ele, o Tasso é uma pessoa muito responsável. Eu quero dizer a você que no momento em que eu lhe falo, eu ainda não sei qual é a versão derradeira, porque tem muitos destaques ainda, estão debatendo, enfim. Mas essa discussão chega numa hora absolutamente inoportuna. Por que inoportuna? Porque, neste momento, o Brasil está no alvo da maior aversão a risco da nossa história moderna. Pela pandemia, porque tem editoriais do New York Times ou do Legardian no mundo falando das aventuras institucionais do Bolsonaro, e há essa coisa de não tratar corretamente a Amazônia, recorde de desmatamento e incêndio, populações tradicionais indígenas sendo contaminadas sem os devidos cuidados, isso está destruindo a imagem do Brasil lá fora, e há um anúncio sistematizado de que o Brasil virou uma espécie de párea internacional sob o ponto de vista de investimento. Portanto, se você entender que o marco legal do saneamento é para fazer uma rodada de privatização, é o pior momento que a gente pode considerar, e isso acaba inibindo as pessoas de olhar a boa intenção com que o Tasso quer reforçar, talvez, o concurso de recursos. Ainda que eu discorde do Tasso, porque, vamos pegar aqui o Ceará, a Cageste, você sabe que saneamento é uma atribuição municipal. Como lá atrás, na ditadura, eles entendiam que os municípios não tinham capacidade de fazer, eles forçaram a mão para muitos municípios entregarem essa concessão para companhias estaduais de água e esgoto, que no caso do Ceará é a Cageste. Alguns municípios que tinham personalidade política mais forte, como a nossa Sobral, não aceitamos a ordem e preservamos a nossa autonomia com o SAI. O Sobral, portanto, tem a estrutura ainda autônoma com o SAI. Mas a Cageste tem, no Ceará, não sei direito, porque eu já não estudo mais isso detalhadamente, do tempo que fui governador, mas vamos lá. Dos 184 municípios, a Cageste deve ter 100. E se for mais ou menos proporcional ao que era na minha época, desses 100, olhe lá se 10 são rentáveis, 90 dão prejuízo. O que a Cageste faz? Subsídio cruzado. Como ela é uma companhia pública, de controle do Estado, ela cobra um pouquinho mais na Aldeota e Fortaleza, na Praia de Iracema, nos bairros de renda maior, e essa diferença acaba financiando, vamos lá, São Benedito ou Ipú, que tem, estou citando uma meramente hipótese, não sei se é o caso, mas municípios que não têm uma rentabilidade lucrativa. No limite, a Cageste faz isso e tem lucro. A Copasa, em Minas Gerais, é uma companhia de ouro. O SEDAI, no Rio de Janeiro, é uma companhia muito importante. E é uma cobiça. E aí você tem uma grande e grave questão quando você olha também, do seu ponto de vista, da própria cidade. Então vamos tomar aqui Sobral. Vamos supor. Então, Sobral, você tem que ter saneamento para todo mundo. Por quê? Porque o vibrião da cólera, ele não quer saber se você está morando vizinho à Igreja de São Francisco, como é a minha casa, em Sobral, ou se você mora nos terrenos novos, que a turma chamava, cidade de Zé Clites, na cidade de Dom José, enfim, o que precisa ter saneamento para todo mundo. Então, o que acontece? Você tem que cobrar uma tarifa social, porque muita gente não pode pagar, dentro da própria cidade. Então, tem dentro dos municípios a diferença. E dentro da cidade, as populações são ricas e pobres. E o sistema tem que funcionar integrado. Portanto, se você privatizar, o objetivo da privatização é o lucro. O que tem de acontecer? Primeiro, ninguém vai pagar o imobilizado histórico. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, foi feito saneamento básico quando era a capital da República. Se você atualizar o valor do imobilizado, o que é que se gastou para fazer esgotamento sanitário, estação de tratamento e atualizar, ninguém paga. Eles querem privatizar só pelo operacional. E aí vem a grande denúncia. No operacional, você tem a Rocinha, de um lado da rua, e São Conrado, do outro lado da rua. São Conrado é o bairro mais rico do Rio de Janeiro. Passou a rua, literalmente, atravessou a rua, para você ver a Rocinha, que é dita a maior favela da América do Sul. Ora, se eu privatizo descuidado disso, eu vou dar manutenção à água e esgoto do São Conrado, que me dá retorno, e vou parar a manutenção da Rocinha, que só me dá prejuízo. Só que o vibrião da cólera não sabe disso, atravessa a rua por baixo ou por cima, e vai contaminar todo mundo. Então é uma coisa, eu vou ler, vou ler melhor, quando acabar e tal, mas a oportunidade, se a gente deixar confundir com privatização, é a pior possível.